Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. No capítulo 007, segunda-feira, 14 de novembro, Ezan superprotege o filho de 12 anos ao mesmo tempo em que se recorda de sua infância dura. Desde jovem, ela também se preocupa com Báhar, sua irmã mais jovem que sofre de uma grave doença. Báhar chega do estrangeiro para se reunir novamente com sua irmã. Ali vai buscá-la no aeroporto para levá-la ao hotel de Cengiz. O irmão mais novo de Homer se tornou jornalista com o propósito de encontrar os verdadeiros culpados do assassinato e roubo do cassino, e assim poder limpar a imagem de seu irmão. Ezel tem um novo encontro com a mulher que amou no passado numa festa à fantasia. No capítulo 008, terça-feira, 15 de novembro, Báhar sofre um desmaio no meio da festa do hotel e por vários minutos não recupera a consciência. Devido a isto, tem que ser levada de helicóptero ao hospital mais próximo. É ali quando Cengiz e sua esposa falam das consequências do que fizeram no passado, sendo observados por Ezel. No capítulo 009, quarta-feira, 16 de novembro, depois do desmaio que sofreu na festa do hotel, Báhar deve ficar em repouso por alguns dias para se recuperar. Cengiz leva Ezel aos bairros em que cresceram, lembrando cada lugar até que chegaram à casa onde foi criado. Ezel reencontra seu irmão e pai que o convidam para entrar em seu antigo lar. No capítulo 010, quinta-feira, 17 de novembro, quando vai ao banheiro, Ezel retorna ao seu velho eu e acaba esquecendo seu cachecol, que mais tarde é encontrado por sua mãe, que ao cheirá-lo imediatamente acredita ser o cheiro do seu filho. Quando estavam voltando ao hotel, uma pneu do carro furia ali que Ezel se vê tentado a matar Cengiz com um ferro, mas impedido por uma ligação de agradecimento de Ezel por ter ajudado sua irmã. No capítulo 011, sexta-feira, 18 de novembro, Ezel recebe seu amigo Ramiz, que veio visitá-lo e ajudá-lo em muitas coisas. Ezel precisa de aconselhamento para enfrentar a sua nova realidade e voltar a ver sua mãe. Bem-vindo ao canal! Se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. Ezel por assistir! Obrigado.